É aqui. O senhor pode parar? Tem dinheiro? Tenho. Então pega logo. Tenha um bom dia. Obrigada. Igualmente. Onde nós estamos, Siri? Eu não sei você, Bahar, mas eu vim ver o meu namorado. Ele mora aqui. Não mente. Ah, eu não estou mentindo. O Sarp me encontrou aqui nesse lugar. É só isso que eu sei. Depois eu te vejo, tá? Não deixe ela entrar aqui. Siri! Siri! Desculpa, não pode entrar. Como eu não posso entrar? Alguém quer falar. Eu sou irmã dela. Ela é minha irmã. Não pode entrar, senhora. Vai embora, por favor. Olha, o senhor não entendeu. Eu vim ver o seu SWAT. Eu sou irmã da Siri. Me deixa entrar. Senhora, eu não quero chamar a polícia. Vai embora. Mas pra que polícia? Polícia! Eu já te disse que eu sou irmã dela. Senhora, por favor. Tá bom. Siri! Siri, tudo bem? Eu fico muito feliz de te ver. Eu também fiquei muito feliz. Quer alguma coisa? Um café cairia bem. Querida, você poderia fazer dois cafés, por favor? É claro, senhor. Você quer que eu conte a notícia quando trouxerem os cafés pra nós? Ou quer que eu já conte de uma vez? É melhor sentarmos. Vamos lá pra sala. Que notícia é essa? É importante? Me diz você se ela é importante ou não. O seu querido genrinho, quando foi encontrar a Bahar, falou pra ela que ia se livrar de todos os problemas que tem pra voltar e pediu pra ela esperar. Eu achei bem importante. E você? E como você soube disso? Eu ouvi meus pais falarem disso. Algo mais? O Sarp já sabe que a Peril foi até a nossa casa. O quê? Sim, ele sabe que ela foi até lá depois de ter visto aquelas fotos. Mas o curioso é que... A sua filha não contou nada disso pro marido. Quanta consideração. Ela é uma ótima pessoa. Me surpreendeu muito. Parece que... O Sarp não falou com ela. Porque senão eu acho que... A Peril já teria vindo pra cá. Foi só falar do diabo, né? É a sua filha. Obrigado, Sirim. Alô, Peril? Papai. Papai, aconteceu uma coisa horrível. Eu posso passar na sua casa, por favor? Não, espera, filha. Não vem pra cá. Não posso te receber agora. Eu vou pedir pro Munir te levar pra outro lugar e nos vemos lá. Tá bom. Você vai encontrar a sua filha, não vai? Acho que é melhor eu ir embora. Sim. Eu vou encontrar a minha filha e... Quero que você vá comigo, Sirim. Quer que eu vá com você? Sim. Eu quero que você vá. Por quê? Você vai entender quando chegarmos. Tá bom. Então eu vou com você. Mas... Se você não quiser ir... Não precisa ir. É... Eu nunca te obrigaria a fazer nada. Não, eu quero ir com você. Muito obrigado. Obrigado. Jale. Alô? Alô? Tudo bem? Alô, Jale. Tudo bem? Eu queria falar uma coisa. Conversei com a minha amiga pedagoga que eu comentei antes. E consegui marcar com ela hoje às três. Ah, tá. Mas é hoje mesmo? É que eu... Eu preciso fazer uma coisa hoje. Eu não sei se eu vou conseguir. Não dá pra remarcar pra amanhã? Por que não? Amanhã ela sai do país pra uma conferência e só vai voltar daqui a uns quinze dias. Na verdade, só me ligaram porque desmarcaram o horário lá. Mas se você quiser, eu posso falar pra ela marcar depois que você voltar. É... Não, não precisa. Imagina, eu vou hoje então. É... Obrigada. Eu acho que quanto mais rápido for, vai ser melhor. Vai ser melhor pras crianças, né? Ah, claro. E onde eu vou encontrar com ela? Eu tenho que ir pro hospital? Não, não se preocupe. Eu vou te passar o endereço. É... Fica perto da sua casa. Te mando por mensagem. Pode ser. Tá bom. Até mais. E muito obrigada por tudo, Jale. Bom dia pra você. Obrigada, Bahá. Ah, eu estava esquecendo. Você não vai ter que pagar nada, tá? Por quê? Agora eu sou muito ocupada, mas depois conversamos, tá bom? Até mais. Já é. Já é. Já é. Já é. Vamos lá. Está pronto, seu Enver. Agradeço. Obrigado, Mehmet. Olha, isso está bom? Sim, senhor. Tenha um bom dia, senhor. Tati-se. Tati-se. Vem cá, me dá um abraço. Calma, não se preocupe. Fica tranquila. Está tudo bem. Calma. Tati-se, que tal sairmos? Eu não quero ficar em casa. Temos que sair daqui. Vamos fazer alguma coisa. Depois nós pegamos um táxi e vamos buscar as crianças na escola. Temos que fazer compra, né? As crianças vão ficar muito felizes. Você não esquece de tudo quando vê aqueles pequeninos, hein? Se anima. Vamos sair um pouquinho? Vai. Está bom. Vamos sair. Vamos. Dona Piriu, olha, por favor, não fica nervosa. Se o seu pai te vê desse jeito... O que tem? Ele vai se importar? Esquece desse homem, Munir. Eu não consigo mais entender o meu pai. Ele se tornou um homem estranho. Nem se preocupa mais comigo. Isso não é verdade, senhor. O senhor Swat só consegue pensar em proteger a senhora. E eu ando muito próximo dele, pode acreditar. É a única preocupação dele. A senhora e os meninos. Ontem o Sarp me acordou de repente à noite. Ele estava muito bravo. Piriu. Sarp, eu não ouvi você chegar. Você foi até a casa dos pais da Bahar. Você procurou a Serin e causou uma confusão. É que, a Serin... Eu não sabia o que fazer quando vi as fotos. Por que eu não fiquei sabendo de nada disso? Por que você não me contou que tinha visto essas fotos? Por que não perguntou sobre as fotos? Você pode me falar isso? Por que... Por que... Por que o quê? O quê? Eu já sei que você foi na casa dos pais da Bahar. E eu não estou perguntando por que você foi lá. Só quero saber por que escondeu isso de mim. Por que eu não sabia disso? Hum? Por que você não me contou nada, Piriu? Como você viu aquelas fotos e não me perguntou o que tinha acontecido? Olha como você está agindo, Piriu. Você não percebeu? Tem mais alguma coisa que eu não sei? Hum? O que mais está escondendo? Não estou escondendo nada, Sarp. Não estou. Você sabia que minha mãe morreu? Não. Não sabia. Eu realmente não sabia. Sabia que as covas estavam vazias? Que a Bahar e os meus filhos estavam vivos? Sabia disso, Piriu? Não. Você sabia? Não. Não sei como eu acredito em você. Não sei mais como eu vou confiar em você, Piriu. Não sei. Não. 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 Moni, me diz que eu estou tendo um pesadelo, por favor. Moni, me diz que eu estou tendo um pesadelo, por favor. Senta aqui. É muito importante. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Eu não acredito que você está tendo um pesadelo. E ele disse que vai resolver todos os problemas que tem agora para voltar com ela. Mas como você sabe disso? Parece que você chorou a noite inteira. Quer que eu adivinhe por que você está assim? Por favor. Eu acho que o seu marido descobriu que você foi ver a família da Bahari que fez um escândalo por lá. Não foi isso? Eu sei. Graças à minha companheira aqui. Eu quero que você escute. Com muita atenção. O que há seria em falar e com a mente aberta? Peril, primeiro você tem que saber que as fotos que você viu não eram reais. Eu só tirei aquelas fotos para manter o Sarp longe da Bahari. Na verdade, eu nem ligo para o que vai acontecer com o Sarp. Mas eu ligo para o que acontece com a Bahari. Ela vai me pagar por ter destruído toda a minha família. Eu juro, pelos meus pais, que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Para Bahari e o Sarp, por mais que tentem não serem felizes e terem uma vida horrível. Escuta o que estamos falando. Nós estamos do seu lado. Estamos. Desde quando vocês são tão unidos desse jeito? Munir? Dona Peril. Vai ser melhor se ficar com eles. É vantajoso. E é o que o seu pai gostaria que fizesse. Então, como vai ser? O que vamos fazer? Você tem algo em mente? Ah, e esquece daquelas fotos. Porque se o Sarp descobrir que eu mandei para você, não vai querer ouvir mais nada. Isso não importa. A gente ainda tem algumas armas. Quais armas? Quais armas? Bom, uma é que a Bahar ainda não sabe que o Sarp casou de novo e teve mais filhos. Mas eu duvido muito que isso cause algum problema. O Sarp usou uma identidade falsa para casar comigo de qualquer forma. Ou seja, na verdade, nós dois não somos casados. O Sarp vai explicar tudo o que aconteceu para Bahari e acabou. A Bahar é um pouco diferente. Quer dizer... Ela não vai gostar de saber que o Sarp deixou ela na miséria e depois casou de novo. Com uma mulher linda e rica e que ainda por cima teve mais... Dois filhos com ela. O Sarp vai convencê-la. Não se preocupe com isso. Porque eu duvido muito que a Bahar rejeite o Sarp assim. O amor do Sarp por ela é muito forte. A única opção da Bahar... Vai ser acreditar no marido dela e voltar a viver com ele. E é exatamente por isso que a gente precisa deixar a Bahar saber a verdade. Precisamos ter certeza que a Bahar vai descobrir tudo. De um jeito que o Sarp não vai conseguir explicar. Os meus pais também acham que o Sarp que devia contar toda a verdade para Bahar. É por isso que eles não contaram nada. Eles também acham que o Sarp vai conseguir convencer a Bahar, assim como vocês. Eles também não querem tirar essa oportunidade do Sarp. Mas a gente... Pode dar um jeito da Bahar descobrir tudo de um jeito que seja horrível para ela. Do jeito que você está falando, parece que já tem um plano. Exatamente. Tá bom. E quando ela vai descobrir sobre mim e as crianças? Talvez agora... É só um modo de falar. Pode ser amanhã ou depois. Mas primeiro... Você tem que fazer as pazes com o Sarp. É importante. E aí... Se todos nós concordamos... Que tal celebrar o nosso pacto? Por que vamos tomar? Eu acho que vou pegar isso aqui também. Ai, é muita coisa, Amber. Não exagera tanto. Mas qual é o problema, Tissi? Nós estamos comprando para nós e para Bahar. Nós passamos lá em casa e depois buscamos as crianças, tá? Ah, vamos comprar sorvete. Vai derreter. Nós temos que ter alguma coisa em casa para receber as crianças. O que a Yeliz disse? Que a Seida estava chorando muito e que estava chateada. Eu acho que é bom a gente falar com ela. Você não acha, Amber? Sim, mas... A Jali está certa. A Seida não devia ter feito isso. Ela tem que ser honesta. Eu entendo, mas não podemos falar isso na hora de conversar com ela. Ah, não fala isso, não fala aquilo. Depois vão perguntar por que nós não falamos nada. E eu vou ter que falar porque era errado. Me desculpa, mas eu não gostei do que a Seida fez. Ah, sorvete. Espera. Vamos ver. Esses dois vão aqui. Agora as crianças vão ter sorvete. Ah, sorvete. Alô, Yeliz? Finalmente, Barret. Eu estava tão preocupada. Onde você estava? É, eu estou na pedagoga. A Jali conseguiu marcar um horário para mim. Senhora Barra, pronto, já pode entrar. Olha, eu preciso desligar. Até mais tarde. Ai... Eu falei com a Barret. Ela está com a pedagoga. Ah, que bom. Eu fico feliz. Mas por quê? A gente não passa um dia sem ter problema. Psss. Olha para mim. Não fica brava comigo, tá? É, é que a culpa é toda sua. Se tivesse contado direito, eu nunca teria me comportado que nenhuma louca. Você desligou na minha cara. Eu te liguei e você não me atendeu. Você que devia ouvir direito. Eu abro. Ah, Dona Tice, pode entrar. Obrigada. Eu acabei de falar com a Barret. Ela estava na pedagoga. A Jali conseguiu um horário para ela. Ah, que bom. Ótimo. Nós fomos buscar as crianças lá na escola. E o Enver ficou com elas em casa. Eu vim porque queria dar uma olhada na seda. Eu fiquei preocupada. Tudo bem, Seida? Tudo. Tudo bem. Obrigada, Dona Tice. Esquece isso. Não precisa ficar assim. Já passou. Eu posso falar com a Jali, se você quiser. Ah, não, não. Não se preocupe comigo. Como foi o seu dia? Nem pergunta. O que houve? Vocês lembram que o Sarp foi me ver e me ofereceu um dinheiro? Eu não disse antes por causa do Enver, mas... Eu pedi para ele me entregar aquele dinheiro. Eu não queria que as crianças morressem de fome. Mas bom, isso não é ruim assim. O único problema é quem não pode contar para a Barret que o Sarp deu o dinheiro. Senão ela vai devolver tudo. Mas foi ótimo ter feito isso. Não precisa se preocupar tanto. E agora o Enver acha que o dinheiro é da minha rescisão. E está gastando tudo. Nós já compramos algumas coisas para a nossa casa e aproveitamos para comprar para barrar também. Mas eu não posso contar para ele que é o dinheiro para as crianças. Não precisa se preocupar com o que vocês estão gastando. Porque, no fim das contas, é para barrar também. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. É verdade. É uma boa ação. Você não fez nada errado. Só que esse dinheiro é para as crianças. Vocês acham mesmo? Ah, sim. Mas é claro. Eu também acho que se a senhora falar para o Sarp, que já gastou todo o dinheiro que ele deu, ele não vai reclamar. Vai falar que não tem problema. Alô? Sarp? É, tudo bem. Eu não estou trabalhando. O quê? É sério? Tá. E você sabe onde fica? Tá. Tá bom. Sim, muito obrigada, amigo. Tá. E eu fico esperando a ligação. Que foi, Elis? Você lembra do Sarp, meu amigo? Uma das amigas dele tem uma loja aqui perto. E ele me recomendou para trabalhar lá. Eu tenho uma entrevista amanhã. Que bom, querida. Eu fico muito feliz. Tomara que te contratem. Meninas, eu já vou, tá? O Enver está lá sozinho com as crianças. Vamos ver o que mais tem, o que tem nesse saco aí, meu filho. Muito bem, traz aqui, que eu vou guardar na geladeira. Pasta de dente? Ah, sim, mas essa vai para o banheiro, Nissa. Tá bom, então eu vou deixar aqui. Faria. Espera, espera, espera. Me dá aqui, Doruki. Porque isso tem que ficar aqui na cozinha. Chegou quem nós estávamos esperando. Papai? Papai? O meu pai veio? Papai? Papaizinho? Papaizinho? Eu acho que por enquanto é só isso. Entendi, tá bom. Eu agradeço. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada, a senhora me ajudou muito. Não precisa agradecer. Você pode me ligar para o celular todas as vezes que precisar. E eu quero ver a Nissa e o Doruki quando voltar da conferência. Sim, é claro, eu trago eles. Obrigada e bom dia. Até mais. Vovô, Enver. O que foi? Onde você acha que o meu papai está? O seu pai... O seu pai está na... Onde é que a sua mãe disse? Bom, ele está onde ela disse. Ele deve estar lá, porque eu não sei. Nós não sabemos, não é, Atissi? Sabe onde ele está? Não, eu também não sei. Nós não perguntamos para a Barra. Mas perguntamos depois. Eu acho que sei. E onde ele está? Em outra casa. Ele está numa casa melhor? Pode ser. Mas eu duvido que ela seja melhor que a casa da gente. Oi, pessoal, cheguei. Ai, desculpem pelo atraso, é que eu peguei muito trânsito. Bem-vinda, filha. Obrigada. E aí, cadê o meu beijo, gente? Vamos lá, crianças, corram. O que vocês têm? Que cara é essa? O que houve? O quê? Ah, eu vou me trocar rapidinho, crianças. Enquanto isso, vocês ficam com o vovô. Ah. O que foi? Por que elas estão assim? Elas estavam perguntando sobre o pai antes de você chegar. Por isso estão assim. Para onde você foi? Ah, para onde eu fui? Ah, para onde eu fui? Ah, falar com uma pedagoga. Eu conversei com a Jali e ela marcou hora com uma pedagoga para mim. É uma mulher muito gentil e ajudou bastante. Por isso eu demorei. Mas agora... Tenho que falar com as crianças antes de ir com elas. Claro. É bom conversar. Barra, filha, eu quero te perguntar uma coisa. Hoje, quando você saiu de casa atrás da Sirin, o que foi que aconteceu? Vocês brigaram? Ela não brigou com você? Não aconteceu nada. A gente foi para uma casa linda. O táxi parou e tinham segurança no postão. A Sirin entrou na casa, mas o segurança não me deixou entrar. Eu gritei, disse que era irmã dela. Gritei que queria ver o Swat. Mas ele não deixou. Aí a Jali me ligou bem nessa hora, falando sobre a pedagoga. Aí eu tive que sair para encontrar com ela. Sim. Não me olhe assim. Você é mãe. Você consegue me entender? Os seus filhos estão ali na sala. A Nisan e o Doruk. Não importa o que eles façam, você não pode ficar longe deles, não é? Hum? Você poderia fazer isso? Vamos ficar com eles. Até mais, filha. Boa noite. Fica bem. Tchau, criança. Boa noite. Até mais. Vamos atirar. Até mais. Eu queria que dormissem aqui. Ai, Doruk, eu já tinha falado que nós temos que ir embora, não tinha? Mas nós vamos voltar logo para cá, tá bom? Tchau, meu bem. Tchau. Tchau, vovó. Tchau. Até mais. Depois eu ligo para vocês. Até mais. Até a próxima, minha filha. Vamos, vamos entrar. Vocês não querem comer uma tangerina agora? Agora? Pronto, meus amores. Podem comer. Olha, crianças, eu quero falar de uma coisa importante com vocês. Regras novas, mamãe? Não, filho, não são regras novas. Eu quero falar um pouco... sobre o pai de vocês. O pai de vocês não pode ficar com a gente por... certos problemas que a gente... não pode controlar. Mãe, mas que problemas são esses? Ah... Olha, eu vou contar tudo quando... quando você crescer, tá bom? A gente já é grande. Sim, eu sei, meu amor. Mas vocês ainda são muito novos para entender algumas coisas que acontecem. Conta pra gente, mãe. Talvez a gente entenda. Verdade, conta. É... Eu vou contar. Combinado. Mas não façam perguntas. Entendido, crianças? Escutem tudo sem fazer nenhuma pergunta. Por quê? Por quê? Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, pai. Ai, meu pai tá exagerando demais. Ele não vai falar com você enquanto estiver saindo com o Swat. Disse que é ele ou o Swat. Então você tem que escolher um. Bom, o azar é dele. O que você fez hoje? Como assim o que eu fiz? Você e a sua irmã saíram juntas. Ah, olha só. Na verdade, a gente foi pra casa do Swat. Mas não deixaram a coitada entrar. Desculpa, mas era óbvio. Desculpa, mas não deixaram a coitada entrar. Pai, o que tá fazendo? Você não viu o que eu tava vendo? Sim, mas eu quero ver isso. Eu vou fazer um chá. Não. Não.